Oi gente, tudo bem com vocês? Espero que sim. No vídeo de hoje eu vou mostrar as flores que estão abertas, as plantas que estão floridas aqui em casa. Eu vou começar por essa Wanda, lembra? Eu recebi ela lá da Orquideira Santa Bárbara e ela já está passando a floreção dela. Está quase no finalzinho. Mesmo assim, olha, ela está lindamente maravilhosa. Lembram quando eu mostrei aqui para vocês que eu ganhei essa linda Valkyriana? Olha como ela está ainda, perfeitamente bem. Linda, olha a cor dela. O perfume ainda está maravilhoso. A forma, o jeito dela. Estou muito contente com ela, já faz, eu nem sei quantos dias, mas ela está muito bem aqui. Dá para perceber pela formosura dessa flor. Eu tenho essa aqui, essa falta quase abrindo. Olha, mas acho que não sei se amanhã ou depois. Tem mais algumas aqui que estão com um botãozinho. Estou aguardando a floração delas ansiosamente, né? E agora que choveu, elas vão se desenvolver ainda melhor. Estou aguardando também o marido trazer os palets para fazer o lugarzinho certinho delas. Mas ele machucou a mão, né? Então tem que esperar um pouquinho. E olha, essa é a Anopsis. Foi minha última compra no Orquidário. Comprei mudas. Lindinha, né? Ela abriu todas as florzinhas, todos os botõezinhos. Só que o vegetal dela, gente, eu deixei. Acho que não foi no sol pleno. Do meio dia, mas foi no sol. Na parte da manhã e ela deu uma ressecadinha. Estou vendo se eu recupero ela. Não sei se eu disse ou não disse. Agora choveu. Acho que elas vão se desenvolver melhor. Estou bem confiante. Olha que minúscula, gente. Olha isso. É do tamanho da minha unha. Do dedo mindinho. Menor ainda. Uma gracinha. E aqui, perto da minha fonte, temos a Arundina, gente. Essa Arundina, quase todo o vídeo que eu faço de floração, ela está assim, esplendorosa. Tem ela e mais alguns botõezinhos aqui esperando para florirem também, né? Ela é muito linda. Olha esse labelo. Uma graça. Aqui tem outro botão, uma outra Arundina. Essa daqui, acho que é a Semi-Alba. É a Semi-Alba. E é só essas duas teirinhas de gato. Vocês já viram um monte aqui, ó. Essas, os dois lugarzinhos sempre estão florindo. E por último, pessoal, tem a Ametistoglossa, que ela passou. Acabou a floração dela, eu mostrei para vocês em vídeo. E agora, ela está se despedindo. Só com muito dó, porque ela estava muito exuberante. E não tem mais o que fazer, né? Passou, passou. E tem essa daqui, essa abraçávola. Ela passou a floração dessa penquinha, mas ela tem duas aqui abrindo. Acho que essa semana ela termina com flor. Então, pessoal, foram essas as plantas que eu estou aqui, que elas estão floridas. Queria mostrar para vocês, antes que perdessem totalmente, as flores delas. Então, por isso que eu dei uma adiantada. Eu sempre faço no último dia do mês. Mas, desse mês, eu estou fazendo no dia 26. Foi só um pouquinho que eu adiantei. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Assim que passar a floração, eu vou sim replantar as as flores. Mostro para vocês como ficou. Ou até o vídeo do replante. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer comentário que vocês tiverem para fazer, pode fazer. Que eu vou ter o maior prazer em ler. Dele a todos. Eu agradeço por ter acompanhado o vídeo até aqui. Se inscreva no canal, que é muito importante. Deixe o seu like. E ative o sininho de notificação para sempre estar recebendo as novidades. Pelo menos nesse mês de setembro, eu postei todos os dias. Estou conseguindo. E eu sempre vou fazendo coisas novas, mês a mês. Agradeço muito, novamente, por vocês estarem se inscrevendo. Por estarem acompanhando os vídeos. E até o próximo. Tchau, tchau.